Moradores da ilha do Rio Doce em Caratinga, localidade que fica apenas 4 km da cidade de Patinga, realizaram uma manifestação pacífica para protestar contra as ações definitivas após o rompimento da barragem de Fundão. O desastre ambiental ocorrido em novembro de 2015 ainda deixa marcas na vida de muita gente, né? Impactada pelos rejeitos de minério que afetaram o Rio Doce e seus afluentes. Coloca a reportagem do protesto pacífico aqui na tela. Quase oito anos após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, os moradores da ilha do Rio Doce em Caratinga consideram viver em luto e pedem por justiça. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! A comunidade fica às margens do Rio Doce, o principal curso d'água atingido pela lama de rejeitos. Apesar da indenização às pessoas que vivem da pesca, os moradores dizem sofrer com os impactos. O Adeilson conta que antes do desastre, a plantação no terreno onde mora era usada para a subsistência familiar e até como uma renda extra. Mas após a tragédia, o cultivo de hortaliças e árvores frutíferas está comprometido. Acabou prejudicando o nosso solo completamente, porque se não tivesse passado água aqui, então teria condição de plantar ainda, mas devido à água que passou aqui, acabou atrapalhando muito a nossa horta, a nossa plantio aqui, e não está produzindo igual antigamente produzia aqui. Tem bastante ano que eu moro aqui, deu de criança que eu moro aqui, eu nunca vi uma situação igual nós estamos vivendo hoje aqui na população da ilha do Rio Doce, não. A situação se torna um pouco mais complicada quando se trata da água para o consumo. Olha só a cor da água que vem direto dos poços artesianos. Os moradores alegam que esta água também possui um mau cheiro. E mesmo depois de quase oito anos do rompimento da barragem de Mariana, os moradores daqui da ilha do Rio Doce ainda continuam comprando água mineral para beber e cozinhar os alimentos. O Sérgio conta que por mês é necessário comprar quatro galões de água mineral para o consumo doméstico. A despesa é dele. E para tomar banho, lavar louças, roupas e fazer a limpeza de casa, ele e a família acabam utilizando a água do poço artesiano. É o que eu tenho feito sempre, desde quando aconteceu o rompimento. A gente compra água, entendeu? E são quatro galões por mês de água. Toda semana tem que comprar um. É a água que a gente usa para beber, para fazer comida, para o consumo. É porque para tomar banho usa da outra mesmo. Mesmo assim, não é aconselhável. Os moradores alegam não confiar na água que é levada pelo caminhão pipa da prefeitura de Caratinga. Esta advogada representa voluntariamente os atingidos. Ela diz que até o momento nenhuma solução definitiva foi apresentada para resolver o problema. Isso aqui, ó, é a água que o pessoal está tendo para consumir aqui, entendeu? E eles falam que a água está apta para consumo. Então, a água está clarinha, cristalina, igual na minha casa, mas tem um mau cheiro terrível. Coisa que não tinha antes. Antes, aqui, de 2015, até 2015, era um ambiente saudável, solo, produzia. Os pessoal da outra região vinham para cá buscar frutas, manga. Pergunta se alguém conseguiu chupar uma manga aqui esse ano. Ninguém conseguiu, caiu todas, doente. E eles não fizeram nenhuma reparação. E o pouco que eles pagaram, indenizaram, não é o suficiente para reparar os danos. Em nota, a Fundação Renova informou que reconhece Caratinga como um dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de fundão e que paga indenização para os casos de difícil comprovação de danos. Sobre a qualidade da água, o comunicado informa que não há restrição para a utilização da água do Rio Doce e que ela pode ser usada para diversos fins. A região da Ilha do Rio Doce só quer justiça, que seja feita a justiça, que sejam reconhecidos os danos causados pelas mineradoras, que até hoje não foi reparado como deveria ser. E a população aqui são pessoas dignas, trabalhadoras, não são vândalos e não queiram calar a boca da comunidade, porque nós não vamos calar enquanto não for reconhecido os nossos danos. Queremos justiça! É, e além do protesto ser pacífico, né, que a gente dá voz e vez, é uma pauta que me chama atenção. Sempre que alguém está cobrando aí essas coisas decorrentes da barragem de fundão, eu gosto de dar voz e vez aqui, porque tem muita enrolação aí nesse negócio, né, tem muita enrolação. A Prefeitura de Caratinga informou, por meio de nota, que a Ilha do Rio Doce é um bairro resultante de invasão, o que limita os serviços públicos na localidade. A administração afirmou ainda que vê com indignação o tratamento dado aos moradores e que até o momento não recebeu recurso algum para reparação de danos pela Fundação Renova. Aí, a Prefeitura não recebeu? Imagina o morador comum. Eu não aguento, não. Depois que eu estou falando aqui em sala que eu estou bravo, não sei o que, não sei o que. É criar a Fundação Renova, vai sair. A produção está me devendo aí, alô Júnior, cobra aí a pauta lá dos advogados. O povo está enchendo meu WhatsApp ali e Instagram de reclamação. Gente que está recebendo ação em nome dos outros aí. É, a OAB tem que abrir o olho, hein.